Vimos te encontrar em tua casa, Senhor Somos o teu povo, meu filho e meu amor Meu filho e meu amor O Pai nos reunimos e torno o amor Pra celebrar a ceia, a glória do Senhor Trazemos nossa vida, queremos te levar Por aquilo que nos dá, nosso quanto é gratidão Vimos te encontrar em tua casa, Senhor Somos o teu povo, meu filho e meu amor Meu filho e meu amor O Pai nos alegramos e torno o amor E celebrar a ceia em nome do Senhor Responde de alegria, queremos te seguir Pois um dia nos dará, seu lugar bem-lhes feliz Vimos te encontrar em tua casa, Senhor Somos o teu povo, meu filho e meu amor É o meu filho e meu amor O Pai nos encontrá-nos em torno do altar Pra celebrar a ceia, a presença do Senhor Venha todas as nossas contas, queremos te pedir Que adeus, meu filho e meu amor O Pai nos reunimos e torno o amor O Pai nos reunimos e torno o amor Vimos te encontrar em tua casa, Senhor Somos o teu povo, meu filho e meu amor Meu filho e meu amor Amém